Música 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 Que preto! Mas dá pra vir, mas dá pra mostrar, gente Estamos aqui de volta na rua Takishita Ou Takishita Dori Parado, dá pra ver Música Música Dessa vez pra fotografar mais coisas Porque antes a gente só passou Só veio andar E ver coisinhas A gente veio tirar foto e post no blog Pra poder falar mais sobre essa região Pra vocês E depois a gente vai pra Shiburi Hoje é nosso último dia com a JR Pass Então a gente vai aproveitar e ir pra alguns lugares Pra fotografar e passear Música Acabei de experimentar um dos crepes aqui Esqueci o nome da loja, mas apareceu no blog E eu peguei o mais baratinho Mais simples, que é basicamente só chantilly e chocolate Mas eu não comi o crepe ainda Só um cheio Que é chantilly granulado E uma calda de chocolate apenas É, gostei, mas tipo, sei lá Era mais pela experiência de poder Comer um crepe em Harajuku E o crepe é bom? É bom! O Beni gostou, então Eu vou comer o crepe também É bomzinho Música Nós saímos de Harajuku E agora estamos em Shibuya Cês tão vendo isso aqui Cês tão vendo esse Tsum Tsum? Acho que eu vou de vir na loja da Disney E em Shibuya e eu comprei Tsum Tsum Tô muito animada Não achei o que eu queria que era o pateta Mas achei vários outros que eu queria Então, eu venho pro lugar que tá fazendo barulho Pra gravar vlog, eu tô muito esperta Agora que nós já passamos Olha gente, tá combinando mesmo Olha só que bonitinho Tipo coreanos Agora que a gente já foi na Disney Store Nós estamos passeando por Shibuya E vamos ver a loja da Apple Pode comprar um iPhone novo Não vou A gente vai passear em umas lojinhas massas Que o Beni quer ver E ele vai tocar instrumento em uma delas Né Beni? Se puder Se puder ele vai tocar Então tá, vou mostrar um pouco da rua pra vocês Música 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 Mortin aqui gente Um monte de vinil Dos Beatles Daqui do Japão Ou seja, edições de qualidade Tem faixa bônus E ai meu Deus Olha, olha o Lady Beat Super naturais as poses, né? Bem espontâneo Olha quem tá aqui Fred, Fred Mercury Fred, Fred Mercury Fred, 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 Mercury